Música Presidente da República eleito José Ramizorta preocupa a Folença Sansai e o mercado. Excelência, boa tarde. Quinta-não, Presidente da República eleito José Ramizorta rassura o mal ao primeiro-ministro e o Palácio Governo Dili que escolhe a Folença Sansai e o mercado em uma cerimônia de investidura para o Presidente da República, que se realiza e se tornou a presença de um nome. Presidente eleito José Ramizorta, líder nacional de Sira, tem que ser visto a Ramizorta e que colabora com a instituição no parceiro Sira, no nosso cidadão Sira, que continua a seguir no Teiros Babibeik, que é uma necessidade básica em uma casa e o mercado Sira. Número cidadão, Número presidente eleito, a minha preocupação número um, o líder Sira Rototo, que é o ensaio, e também o serviço mútuo, colabora, a instituição Sira, oitê nem parceiro, para ir a raiva, a velha, a irmã, 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 e a irmã, 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 O governo de Tudan tem que ser o governo ainda se prática com esse compromisso político e deixou o candidato da Sira durante o período de campanha eleitoral. Também vai ser o resultado de eleição de Cátac e eleito do presidente da República no período de Rua Nusinhua ou de Rua Nusinhua, e o governo de Tudan tem que ser o candidato da resistência na Sira. Néme Haohalo, a houve queda, está na situação urgente. Lá velhém e bagouem, etc. Pós e liu tiamos, mas né? Sempre bagouem, soluções mas problemas. Ou soluções para roa e nexo. Se é bagouem, e a metem liutã, segurança. Metem liutã, dá-me mobiliza, investidores li, o mais. Estamos lá e a economia do mundo, né, que é bem, lá, o deito, o orçamento geral do Estado. E a Soromoto, né, se foi o governo sem o presidente da República eleito, o contente Tebes, mas que antes, né, e a campanha eleitoral, vai a eleição presidencial, né, líder na Ingrua, né, crítica malo no Ratão Malum. Agostinho da Costa, GEMEN.